Buscando o gol de empate, 1 a 0 pro Galo. Partiu o Nenê pra bola. Fechada, a bola foi desviada, bateu no Leonardo Silva, o São Paulo quer pênalti. O Daroco manda seguir, o árbitro atrás do gol, nada diz. Uma pressão dos jogadores do São Paulo, do Aguirre, o Aguirre que é meio sossegado. No desvio, aquela casquinha, depois da cobrança do Nenê, ó. Ó o Leonardo ali no meio.